pessoas possam usufruir e participar do Estado de Minas Gerais de forma a fomentar o empreendedorismo em nosso Estado. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui dos nossos segredinhos, vou falar um pouquinho das nossas métricas, vou falar por que medir, o que medir, como medir e vou entrar um pouquinho mais na nossa apresentação institucional para vocês terem um pouquinho mais de curiosidade para nos visitar quando em Belo Horizonte. Bom, o CID fica em Belo Horizonte, eu já disse, é um programa do Estado do Governo de Minas Gerais e nós trabalhamos do mesmo jeito que uma startup trabalha, nós somos uma inovação em nós mesmos e nós buscamos levar esse mindset para os nossos empreendedores. Tudo que a gente tem de conhecimento de startup, a gente tenta levar para eles da melhor forma possível para que eles não copiem, mas mastigam, engulam e utilizem da melhor forma possível. Uma dessas coisas que a gente gosta de passar, que a gente utiliza no nosso dia a dia, são nossas métricas e uma coisa essencial antes de falar de métricas é falar por que usar métricas, qual o objetivo de usar métricas. Eu gosto de linkar três grandes etapas no processo de metrificação de resultados. Um é entender qual é o contexto em que você se insere, é saber qual é o seu espaço-tempo, com quem você está lidando, o que você está fazendo, para aí você entender por que você está fazendo, qual o objetivo daquilo que você está entregando, qual é a sua guia, onde você quer chegar. E isso leva a outra questão que é, já que por que medir é importante, a outra coisa importante é saber o que medir. A gente mede eficácia ou a gente mede eficiência? A gente mede o crescimento do alcance ou a gente mede o crescimento de receita? A gente mede quantidade ou a gente mede qualidade? Uma das coisas que a gente usa no CID para ter noções dos nossos objetivos, do nosso futuro, do nosso contexto, é achar dentro das nossas entregas qual é o nosso valor, qual é o nosso core value, o que a gente está, no fundo, no fundo, o que a gente está entregando. E a gente, em nossas sessões de brainstorming, a gente percebeu que o que a gente entrega é conexão, é usar o tamanho do estado de Minas Gerais e o ambiente, o contexto em que ele se serve, dentro do maior ecossistema de startups do Brasil, São Pedro Valley, e fazer com que as startups do CID possam usufruir da melhor forma possível desse ecossistema. O que nós fazemos, então, é definir nossa North Star Metric, que define qual é o nosso valor-chave. E a gente faz isso através da quantidade de conexões que, de fato, estão sendo usadas pelos empreendedores e que, de fato, foram facilitadas pelo CID. E, a partir dessa definição de o que é uma conexão e o que ela dá para a gente, a gente consegue desmembrar isso em todas as parcelas do programa. A gente pode desmembrar isso na aceleração, a gente pode desmembrar isso em nossas parcerias, a gente pode desmembrar isso na nossa gestão de conhecimento. E, um pouquinho da nossa história, nossa metrificação foi feita através de uma dessas parcerias, foi feita com uma empresa de tecnologia, não sei se vocês conhecem, a SAP, SAP. Nós recebemos consultores especializados nisso, de graça. Eles se apaixonaram pelo programa, foram escolhidos pelo programa de social sabático da SAP. E eles participaram junto com a gente dessa construção. Participaram como? Definindo o nosso contexto, ou seja, eles olharam para o CID, olharam onde o CID estava, mapearam nossos stakeholders. E, a partir daí, eles definiram quais seriam nossas entregas para esses stakeholders. E, mais importante que isso, eles olharam para o processo inteiro do CID. E definiram o que estava entrando e o que iria sair do CID. Isso é essencial, entender o seu processo para entender qual é a sua entrega. E, nesse sentido, a partir dessa construção, a gente percebeu que, quando você fala de conexões, é difícil você mensurar quantitativamente o que é uma conexão. Porque esse dado, às vezes, não reflete a realidade. Então, o que a gente fez, a gente tomou uma abordagem menos tradicional e olhou para o lado qualitativo, através de entrevistas e conversas e surveys que estão sendo feitas com o ecossistema e com as startups que foram aceleradas no CID. Para, justamente, entender qual é a percepção que eles têm do CID e como isso afeta o trabalho deles e a inserção deles no ecossistema. Só com esse ciclo de feedback, a gente consegue fazer melhor o nosso trabalho e a gente consegue aprender com os nossos erros. E a gente só consegue isso através de conexões. Então, vira um ciclo frutífero para o CID, nesse sentido. E, bom, avançando um pouco mais, essas conexões, elas culminam ou são resguardadas pelo Minas Digital. O Minas Digital é o projeto guarda-chuva da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Ensino Superior do Governo de Estado de Minas Gerais. Dentro dele, nós olhamos para o empreendedor desde o seu nascimento, que pode ser no ensino médio, no ensino fundamental, até o empreendedor que já tem uma empresa gigantesca, que já está consolidada, mas que precisa continuar sobrevivendo no mundo da competição. Então, nós temos projetos, um projeto chamado Meu Primeiro Negócio, em que nós vamos para a sala de aula, olhar para as crianças, ensinar essa metodologia de empreendedorismo, esse mindset empreendedor para eles, para que eles levem para o futuro. E nós temos o Minas Gerais Hub Connecta, que é feito justamente para as empresas de maior porte que estão precisando de uma solução nova, estão precisando dar um passo a mais na competição. Seguindo, então, o CID é um dos projetos do Minas Digital. Ele é o passo para as startups, que estão definidas como escaláveis, com processos repetitíveis, de baixo custo e que são altamente inovadores. O CID oferece algumas coisas na forma do Estado. A primeira, e acho que a principal para muita gente, é o incentivo financeiro livre de participação, que significa que o Estado não vai tomar nenhuma percentagem daquilo que é seu. O Estado não quer dinheiro seu. O que o Estado quer é que você seja um membro do nosso universo de conexões. Que você realmente vá para Minas Gerais, participe do programa, se apaixone pelo nosso Estado, do jeito que nós somos apaixonados, e leve isso para frente. Outra coisa que é essencial é nosso olhar para a pessoa do empreendedor. A gente não olha só para a empresa, a gente olha justamente para quem está no CID. Isso é uma das nossas coisas fundamentais para selecionar nossos empreendedores. E a gente continua olhando para isso durante todo o processo de aceleração. Além disso, para a empresa, através das conexões, a gente conecta eles com pessoas interessadas em levá-los para frente. através de mentorias personalizadas e adequadas para o nível de cada startup que está sendo acelerada no CID. A gente tem um ambiente, o CID fica no coração de Belo Horizonte, onde era muito antigamente, cerca de 100 anos atrás, há 104 tecidos. E foi o início da indústria em Belo Horizonte. Nós pegamos esse marco e nós vamos transformar esse marco no novo marco de Minas Gerais. que será o marco digital, será o marco da inovação. Então, dentro dessa indústria, a gente construiu nosso co-work, nossa indústria das ideias, em que a gente criou um ambiente perfeito para todo mundo que tem ideias, quer evoluir suas ideias e quer ganhar dinheiro com as suas ideias. E o CID é um programa internacional. Nossas conexões não são restritas a Minas Gerais. Nossas conexões são globais. Então, nós recebemos muitos empreendedores estrangeiros, palestrantes estrangeiros, mentores estrangeiros e parceiros estrangeiros, Microsoft, Google, IBM, que podem ser a chave fundamental para o seu negócio ir para frente. E para os estrangeiros, uma das coisas facilitadas pelo Estado é o visto temporário de dois anos. Então, se você está pensando em uma ideia com o seu amigo da Índia, vale a pena você mencionar o CID para ele, porque ele pode vir morar para o Brasil com dois anos e realmente ver que tem espaço para o negócio, realmente crescer no Brasil, crescer em Minas Gerais e tocar o negócio para frente. Bom, o CID, durante suas rodadas de aceleração, ele recebe 40 startups formadas por dois a três empreendedores e é um processo que dura seis meses. O incentivo financeiro do CID é ele delimitado de acordo com o número de empreendedores. Então, você pode receber de 68 mil até 80 mil de investimento capital semente equity free. Além disso, desse dinheiro, 44 mil são para a empresa e 2 mil são para a sobrevivência do empreendedor em Minas Gerais. Então, você não tem que se preocupar com o dinheiro da sua empresa sendo gasto para você. Esse dinheiro é focado justamente para você sobreviver. Sumariamente, aqui, a gente está com um stand ali no fim do Startup Makers. Quem tiver curiosidade pode passar lá para conversar com a gente. A gente está super aberto a escutar a sua ideia, a te ajudar e a gente pode dar mais informações sobre o que é o CID e como o CID pode ajudar você. CID, em breve, eu recomendo todo mundo aqui dar uma olhada no Instagram do CID, quem tem interesse em se tornar empreendedor. Nós temos vídeos, nós temos educação empreendedora nas nossas mídias sociais. E quem quiser acessar no Instagram, CIDMG, segue a gente lá, que a gente entra em contato e pode procurar a gente também. Muito obrigado, viu, galera? Até logo. CIDMG, segue a gente lá.